Eu me perdi coelhinha, quando meu olhar encontrou o seu, já era tarde demais, quando percebi que estava ofuscado pela paixão, então não teve volta, foi amor a primeira vista que bateu forte em meu coração, ah minha doidinha, você me deixa maluquinho, sabia, sem juízo algum, porque você é a minha falta de juízo, meu doce amor, às vezes eu penso no que devo falar, às vezes eu falo, tudo que penso, porque realmente, eu me perdi no seu olhar, quando o meu olhar encontrou os seus, e não consigo imaginar, longe de você viver, sonhar, pois o que eu realmente quero imaginar, são seus lábios, nos lábios meus, é um amor que me tornou diferente, pois conheci você, minha fada do amor, talvez nem eu, nem você consigamos entender, porque somos tão felizes, porque somos feitos, para amar um ao outro, o nosso amor, o mais puro amor, você não sai da minha cabeça amor, me deixa doido, eu penso em você em cada instante, porque realmente você me faz perder o juízo, os sentidos da vida, só você vai e volta, fica zanzando no meu pensamento, porque é você que eu amo, e mesmo que meu corpo esteja longe perto do seu, o meu coração está sempre presente, pertinho do seu, e essa vida, esse amor, só nosso amor, ah, como eu queria tê-la em meus braços e poder dizer, olhando em teus olhos que te quero, minha grande e paixão, queria tanto te acariciar seu rosto, sentir sua pele macia, doce, suave, gostaria de pegar você no e fazer você se calar, com um beijo meu, e dizer em seu ouvido, coisas belas e verdadeiras, sobre o nosso amor, queria tanto te abraçar agora, e dizer que te amo, na frente de todo o mundo, dizer bem alto, que você é realmente a minha vida, eu nunca vivi uma paixão tão grande assim, apenas ilusões, tenho certeza de que com você é diferente, um dia, um dia pedirei à lua um pouco da sua coragem, um pouco de sua luz e nos momentos mais sombrios, chegarei me expressando, e assim dizer, pessoalmente o quanto te amo, e esse sentimento, presente em nossas vidas, será o mais puro sentimento de amor, de um eu te amo, meu amor, meu prazer, minha rainha, eu não quero ser apenas o homem da sua vida, eu quero mesmo é ser o motivo que te faz perder o sono, e digo que você role na cama, querendo esse homem do seu lado, pra te dar carinho, o homem que te deixe à beira de perder o juízo também, com desejo, ah, meu amor, é por você que vivo, cheio de paixão, pois você é especial demais pra mim, e eu não, 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 não tem, não aceito, não tem como passar um tempo longe de você, eu serei o seu amado, e pode ter certeza que minha foto estará nos teus álbuns, e no futuro estarei sentado ao seu lado, ah, meu bem, eu não entendo como posso amar tanto alguém assim, porque você, minha falta de juízo, sabe o que que eu quero? eu quero, eu quero ser o homem da sua vida, eu quero ter mais do que uma participação rápida, meu bem, na sua vida, eu não quero ser um amor passageiro, sim, eu quero muito mais do que isso, eu quero ser aquele que domina os seus sonhos, eu quero ser o homem que acelera o seu coração, e que faz você sorrir à toa, só de lembrar que eu existo, eu te amo demais, vou te fazer feliz, e serei sempre um homem inesquecível na sua vida, pode apostar, não tem por que temer, afinal, pra mim, promessa é dívida, amor, farei dos seus dias, coelhinha, um lugar de paz, encanto e magia, lugar ideal, pra gente habitar, pela eternidade, a eternidade do amor, do desejo encontrado no carinho de um abraço, ah, eu amo você, e dizem que amar, amar é fundir duas vidas em uma só, não é? eu quero aproveitar esse sentimento, e estar aberto a esse amor, compartilhar com você, que é a mulher amada da minha vida, compartilhar não somente minhas declarações de amor românticas, que as faço, que as escrevo inspiradas em você, ah, eu quero dizer a você, tudo que eu sinto em relação ao nosso amor, é algo bom na minha vida, e eu te garanto, meu bem, que tudo vai dar certo, querida, por isso não tenha medo de se entregar ao nosso amor, eu amo você, e não quero ser apenas um conhecido, apenas um cara que te dá prazer, não, um cara que te faz bem, não, eu quero, eu quero entrar pra sua história, meu desejo é ser muito mais do que um amigo, quero fazer parte da sua vida como protagonista, e ter o prazer de fazer você feliz, a vida inteira, só assim saberei, que tenho a mulher mais linda do mundo, mais feliz, e poderei aconchegar-me em teus braços, meu amor, sim, você é o meu amor, só você, e pra você é, esta doce mensagem, você que é maravilhosa, você, que me faz ficar acordado à noite, escrevendo minhas poesias, imaginando, um amor gostoso, eu e você, ah, não quero que seja apenas um sonho, quero colocar minhas baterias pra recarregar, e gastar toda energia com você, porque enquanto falo do meu amor, bate forte a saudade, e o desejo que só aumenta ainda mais, o desejo de ter você em meus braços, meus braços, quero você, quero a felicidade que te acompanha, nada nem ninguém vai tirar você de mim, e nem eu de você, estou bem aqui, minha coelhinha, e com uma vontade doida de te beijar, e acariciar, te abraçar, enfim, eu quero você inteirinha pra mim, completa, com tudo que tem direito, sinto sua falta aqui comigo, todas as vezes que penso, do amor que poderíamos estar fazendo, da nossa vida, do cuidado e do carinho, que tenho guardado só pra ti, um carinho bom, gostoso, agradável, você amor, é a minha amada, sinta aí onde você estiver, um beijinho que eu te mando, daqui das Minas Gerais, da minha casa, do meu quarto, que é onde eu quero você, com o seu brilho, para o nosso prazer, porque, quando a gente estiver juntinhos, nada mais vai atrapalhar, o brilho do nosso amor, que gostoso será viver esse amor e a felicidade maravilhosa, que é estar ao seu lado, quando a gente estiver juntinhos, será eita atrás de eita e vixe atrás de vixe, porque, mais uma vez eu te falo, amor meu, você, é e sempre será, a minha falta de juízo, te amo tanto, e te quero tanto, te quero mais ainda, te amo amor, minha doce flor, minha estrela guia,